Se ele evita o perigo Recebe Gabriel Jesus Dali pode mandar na área Valverde Goooool Nossa, só sai quando a bola sai A bola está aqui A bola está aqui A bola está aqui A bola está aqui Não, não Rasport Ousmane vem beber Tira a bola na dividida O Celso Tem opção ali, o Gabriel Jesus é quem carrega Bruno Fernandes com ela Valverde com ela Chegou para fazer Chute bloqueado Tem disputa, sai faísca Gabriel Jesus Gabriel Jesus Entra bem, desarma Marcos Viorente Dembélé Impedimento Fez a jogada certa Mas correu antes Federico Valverde Glória, Glória Recebe Jesus Minhaque Williams Dembélé Dembélé Bola bem enfiada A jogada parecia promissora Não dá certo Tá livre Olha o gol 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 Ô goleirão Me ajuda a te ajudar Que lance foi esse Inacreditável, Caio É isso, ele simplesmente Deu a bola pro adversário Fazer o gol Tem que tá, é? Gabriel Jesus Recupera Dividida Precisa Eu fiz um gol Kip, né? Tava de olho Deu bote Se antecipi Corta Pode vir Ataque perigoso Por aí Pode cruzar Dali Toca de cabeça Pega mal Na bola Linha de fundo É só tiro de meta Tinha que ter Caprichado mais Mas pareceu meio afobado Na hora de cabecear Se você fizer um gol Se o cara fizer um gol Se o cara fizer um gol Se o cara fizer um bom primeiro Se o cara fizer um gol Entendeu? 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 Gabriel Jesus Gabriel Jesus A marcação tava ligada Esperta, corta o passe Ousmane e Dembélé Gol Saiu o empate Saiu o empate Saiu o empate Afasta Afasta pra longe Afasta pra longe Bola de cabeça Arremesso Rashford Marcos Viorente Dá a posse de bola de graça Vão descendo ganhando o campo Mandou pro alto Mandou pro alto Tirou dali E recuperou no ataque Toca no PP Chegada providencial Na área Dembélé Aaron Wanpsaka Joy Gomes Marcos Viorente Bola pro Rashford Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui Entregou a paçoca no lance Pode vir o cruzamento Walker Bruno Fernandes Bruno Fernandes Recebe Gabriel Jesus Recupera sem falta Quatro gols Dois gols pra cada lado O árbitro pede a bola e a pita Final do primeiro tempo Tá 2x2 aqui Na minha opinião o primeiro tempo dele foi a... Tá 2x0 pra ele e empatei Vai jogando Vai jogando né Vou começar a fazer aqui também Beleza Entrei muito desconcentrado no jogo Eu fiquei 2x2 ali Pronto Eu vou entrar... Vou entrar aqui com os corais E... Eu vou entrar aqui Uhum Apita o árbitro Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Pra ver se vem alguma surpresa por aí Tibala pro gol Defender Deu na trave Tibala Não pior que agora eu vou me apertar o jogo é de meio de pão Tibala Que bola enfiado do Tibala Para na marcação na hora da Caio Corte providencial Gol tava certo Salvou a pátria a atenção tá em jogo de bala valoriza espera jogada pega bem do lado e salva o bruno fernandes banda na área e afasta esse escanteio vem perigo por aí bola dominada tá pressionado batida bloqueada finalização nas mãos do goleiro de bala com ela e devolve a bola para eles no celso e e aí 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 a jogada era boa mas não deu certo o ataque a falta para longe sofreu desarme é arremesso por ali abre com gabriel jesus De bala Pra fazer, pra desempatar Defendeu, olha a sobra Dá pra sair no contra-ataque Desce no contra-ataque Olha o gol do Dembélé Aqui tem goleiro, bela defesa Bola curta, pode ser ensaiada Dembélé Varane Inhaki o Willians Dá o bote, toma a bola Mais um passe certo, tá bem em campo O cruzamento é pro de bala Pegou, bom acabeçado O goleiro tava no lance Toca no PP Só fazer, pra passar a frente Gol Vira 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 Eles passam a frente no placar De quem não desiste nunca Recupera no lado do campo Dembélé Olha o arrastão sendo formado É a marcação alta Vão subindo Cristiano Ronaldo com a bola Cruzou, mas não passou da marcação Segue distribuindo a bola 1, 2, não tá mais comigo Preciso no jogo de hoje A bola roda A bola roda, roda de pé em pé com qualidade Dembélé dá pra fazer Pra fora Tá bom aí Bota pra correr Abre pelo lado do campo Bruno Fernandes Recebe Gabriel Jesus E ele afasta o perigo Entregou a paçoca no lance Grande roubada Na defesa Dentro da área Marcação forte lá no alto Pra sufocar o inimigo Recuperam a bola Lo Celso Faz o desarme Preciso Cara a cara Pra empatar Arrepia A chance era boa Atenção Pode ser a última chance Pra empatar o jogo No fim Que bomba Não tá nervoso aqui Tá bravo Tá bravo Vamos ter empatar Tá 3x2 Tardei 2x0 Já botou o Cristiano Ronaldo Botou de bala Eita Que coisa está Esse maior fraquinho Os caras tomando palco Pô não é pai Eu fico admirado Negócio desse Os caras que eu digo Se você quitava É mais rápido Você está jogando A partida inteira Entendeu? Não e aqui tá Mas aí eu fiz um gol Aí o rapaz Deixa eu ver seu empate Aí eu fiz outro rapaz Tô aqui mesmo Mas no próximo Vou quitá O goleiro pegou Caiu Acho que até ele sabe Por que que tá indo pro banco Na alteração O jogador A gente se cobra muito Vilani Só não pode Esse canto E o cobrado Direto nas mãos do goleiro Lá O cara apertado Pode mudar A qualquer momento Finalzinho de jogo Que legal Que beleza Festa do futebol A torcida vibra A cada lance É pra fazer o estádio Um caldeirão Caio É só alegria Olha só Pra matar Perdoa Vem a bomba pra fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Instante final Última chance Pra empatar o jogo Que lance Olha o empate Que defesa Ele evita o empate No finalzinho Caio E vai garantindo a vitória Ia ser difícil Recuperar se essa bola Entrasse O passe do Dembélé Fica pelo caminho Vai bem a marcação Cristiano Ronaldo Partiu Tá no ataque O passe Para na marcação O árbitro aponta Mais dois minutinhos Pra bola rolar Vai descendo pra bola Puxando o ataque Puxando o ataque Da tentativa Do empate No finalzinho Ganhei o jogo Rapado Que cara Foi de tudo Vai lá Agora vai lá E olha lá O progresso Lá Puxando o ataque